Um homem de 41 anos foi morto pelo enteado e pelo cunhado. Essa é a suspeita da polícia. Essa seria a vítima. A motivação do crime? Ele teria sido morto porque o enteado descobriu que ele agredia constantemente a mulher dele, mãe desse enteado. Daí ele foi lá e conversou com o tio. Os suspeitos teriam ficado com tanta raiva por conta dessa situação que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero ver o que o delegado que está investigando esse caso diz pra gente. Põe na tela. As investigações mostram que Rodrigo possui uma companheira com quem convivia em união estável e quando sob o efeito de drogas ou bebidas alcoólicas praticava diversas agressões contra essa mulher. Numa confraternização de família ocorrida no último domingo, essa mulher relatou a familiares as ocorrências que sofria por parte de Rodrigo, mostrando-lhes inclusive vídeos e fotografias em seu telefone celular das lesões sofridas. Um irmão dessa mulher e o filho dessa mulher revoltados com a situação foram tomar satisfações com Rodrigo e acabaram agredindo e matando com 14 facadas. Eles foram atuados em flagrante e foram recolhidos no presídio local onde permanecem a disposição da justiça. Rapaz, que loucura, hein? Agora vem pra cá, vem pra cá. Eu quero mudar de assunto. Pessoal, olha só. Um homem é procurado pela polícia. Tem a imagem dele? Eu quero ver a imagem do cara. Esse aqui, ó. Aprende até mais de idade, hein? Ele é procurado suspeito de matar a companheira. Mais um triste caso de feminicídio registrado. Minha amiga Josiane Ricardo mostra pra gente. Põe na tela. A polícia militar de Goiás passou a noite nas ruas atrás do suspeito. É que aqui nessa casa, simples e sem muita iluminação, mais uma mulher morreu, vítima de feminicídio. Os vizinhos ainda estão incrédulos com tamanha violência. Eu não esperava, porque eles eram uma família que a gente nunca tinha visto problema nenhum. Ele era um cara trabalhador, né? E eu por serviço e voltava, eu nunca tinha visto problema dele, não. O crime aconteceu aqui no setor Vila Isabel, em Valparaíso de Goiás. E de acordo com a polícia militar, o casal morava junto nessa casa. E por volta das sete horas da noite, houve uma discussão entre os dois. O homem teria matado a esposa com vários golpes de faca. Depois de cometer o crime, ele saiu por esse portão e fugiu. A casa fica em uma região de estrada de terra, deserta e cercada de mata. Quando a nossa equipe chegou lá, os militares já estavam atrás de Milson da Silva, de 54 anos. Já a vítima foi identificada como Edileuza Cruz da Silva, de 47 anos. A filha do casal presenciou o crime. Ano passado, o estado de Goiás registrou 57 vítimas de feminicídio. Só nos primeiros três meses desse ano, foram 13 mulheres mortas. Edileuza nasceu no Maranhão e morava em Valparaíso há cerca de dois anos. A mulher é mais uma vítima que entra para essa triste estatística. Pessoa da igreja é gente boa pra caramba. Então, quer dizer, pra mim todos os dois era normal, uma pessoa boa, né? Nunca tinha visto problema dele, não.